Estou atento e pronto. Não. Ah? 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 Ah! 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 Yo, me of a fucking whizzer! Ah? Ah? Ah! Ah? Ah? Ah! O que é isso? 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 Podíamos ganhar muito dinheiro antes de te matar. Não leve para o lado pessoal, miss. Nós queremos mesmo esse amigo. Renda-se aqui esse perigo. Não resista. O culto sempre consegue o que quer. Nós já temos demôncias. Nós vamos achar sua mãe e você vai morrer. Me assassinar é um erro. Confiar em você em Cefalônia foi um erro. Você só saiu viva daquela ilha por minha causa. O culto a queria morta. Que culto? Onde eles estão? O fragmento que achei em Elpenor é diferente de tudo que já vi. Pode vir a ser útil. Ou não? O que é isso aqui? E aí, senhoras e senhores, o pastor preguiçoso. Ela! Vá, ministro, eu sou pior. 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 Malaquas, você não sabe quanto desistiu. 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 Malaquas... Malaquas, você não sabe quanto desistiu. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. Amém. Então, esta é a Câmara Secreta. Então, é aqui. Uma Câmara Secreta dos cultistas. Aqui, esse tempo todo. Vou entrar. Guarda as roupas pra mim. É melhor não levar suas armas também. Não acho que eles veriam isso com bons olhos. Como eu estou? Apavorante. Ótimo. Encontre-me depois que descobrir a verdade lá dentro. Mantenha a calma. Tente não fazer nada impulsivo. Eu? Impulsiva? Quem pensou que essas roupas ridículas eram uma boa ideia? Não tem uma boa ideia. Não tem uma boa ideia. Eu não tenho uma boa ideia. Está atrasado, muito atrasado Que bom que Deimos ainda não chegou Desculpa, é minha primeira vez Um novato? Bem-vindo, bem-vindo Vejo que há muita gente aqui Todos têm um só objetivo Ótimo Estamos aqui para avaliar os avanços do culto desde a última reunião Não nos encontrávamos fazia alguma reunião De onde todos eles vieram? Da terra e do além mar Nós nos reunimos como uma comunidade Aqui não há guerra, não há lados Você mencionou uma pessoa Demoz Quem é? Você aprenderá seu nome muito em breve É o nosso líder Sem dúvida é isso que ele acha, mas não Ele é a nossa arma Ele é difícil, mas seu trabalho é importante para nós Não invejo sua posição, né? Irei conversar com os outros Obrigada Sim, sim, antes que Deimos chegue Vá saber se conseguirá falar algo depois Vamos lá Descarga, então. Quem pagar mais cê terá uma disputa olímpica virada. Esqueça-me. Ainda não me convenci. Você, precisamos de outra opinião aqui. Por que desviar recursos à procura de uma mulher que não conseguimos encontrar? Se nos focarmos, Atenas será nossa. Ameaças imediatas devem ser destruídas. Péricles deve ser destruído. Não sem a mãe. Nós não temos a força de que precisamos sem a mãe. Que demós não te escute. Devíamos estar procurando pelo pai. Nós sabemos quem é a mãe. Sim, procurar pelo pai seria um desperdício de recursos. O que você acha? Devemos caçar a mãe ou o pai do campeão? A mãe. Ele tem razão. Revise suas prioridades. Quando se der conta, Péricles já terá reforçado suas defesas e nós teremos perdido nossa chance. Agora, se me dão licença? Estou te ouvindo muito bem. Você está errada. Temos que procurar pelo pai, Eduardo. Por enquanto é só sangue, mas vá saber. Demós pode pedir nossas mãos na próxima. Vamos, vamos. Faça sua oferenda. Nós só precisamos nos concentrar no que a linhagem fará por nós. Que linhagem? A mãe, pai, irmã. Sabe, os familiares dele. Precisamos deles. De todos eles. Para usá-los. Não é algo que Demós deva saber, é claro. Você sabe quão volátil ele é. Poderia acabar conosco facilmente. Guardaria essa informação para mim. Excelente. Ele também não pode saber que em breve capturaremos sua mãe. O que se faria com ela? Eu baixaria a voz se fosse você. Saiba apenas que ela será de grande utilidade. A menos que seja incontrolável. Sabe onde ela está? Não. Mas logo mais nós saberemos. Isso eu garanto. Ela é o próximo alvo do culto. Me fale sobre Demós. Ele nos mostrou o que precisamos saber. Ele é uma máquina, uma arma do culto. Alguém tão instável não pode ser confiado com tais informações pessoais. Eu preciso ir. A nossa grande ambição. A ambição. Eu preciso ir. Obrigado. 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 Se acompanhar logo, Malakha. Você é um maldito porco antes do abate. Eu vou fazer. Eu juro. Eu vou matar ele. Me deixe ir. Gosta de assistir, é seu esquisito? Você não vai só assistir. Você vai ensinar uma lição a esse bostinho insolente. Ele fez por merecer? Isso pouco importa, não é? Eu é que mando. Ninguém deve questionar. Eu não fui capaz. Mas eu não estou assustado. Não mais. Se não consegue matar a porcaria de um artista, o que vai fazer quando eu te mandar matar um arconte? Vou matar, juro. Vou matar o Fidias. Eu... Vamos, mostra a ele o que acontece com o Govardes. Eles são queimados. Passe pra cá. Não. 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 Mais? Não. Eu irei a Atenas. Ficarei vigiando o tempo. Eu matarei ele. Ótimo. E não desperdice meu tempo de novo. Esfaça outra merda dessas e sangue vai jorrar. Em relação à pirâmide. Está coberta de fragmentos, como o de El Penor. Daqui de uma vez. Se não sujo sua roupa por sangue do traidor. Você é o que vai. Se não me entrando na sua casa. Te abate as portas lá por fora. E aí, você é o que vai. E aí, você é o que vai. Eu vou tirar aqui. E aí, você é o que vai. É muita coisa. Eu vou tirar aqui. Ah, você tinha a última peça, agora está pronta. Sempre que a vejo, ela me chama e canta sobre poder. Você escuta seu chamado, assim como eu? Escuto. O que está fazendo? Você perdeu a cabeça? Eu... não. Meu grande guerreiro ainda nem chegou. Recompanha-se e segure essa língua, idiota! Demonstre respeito à linhagem! Meu Pindle foi morto. Um de vocês é o traidor. O artefato mostrará quem é. Você! Todos vocês serão testados. Você, primeiro. Você... Vá. Você. Vá. Alexios. Quem é você? Vá. 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 O que é isso? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Heródoto É o meu irmão Temos que ir para Atenas Atenas? Precisamos achar minha mãe Minhas roupas Lança É claro Minha lança O culto do Cosmo Chama meu irmão de Demos Ele usou um artefato Para ver minhas memórias Cassandra O homem que sirvo Precisamos contar a ele O que houve antes que seja tarde Já ouviu o nome Péricles antes? Péricles é o grande general Que comanda a liga de Delos Contra os espartanos Dizem que é implacável Não estamos comandando a liga Contra ninguém Péricles é um homem de paz Essa guerra foi forçada Sobre ele Sobre todos nós Um general que não quer guerrear? Improvável Poupe sua descrença Ele está tentando acabar com esta guerra Todos estamos Se há forças conspirando contra ele É preciso avisá-lo Temos que ir Atenas! Eles estão caçando minha família Minha mãe! Preciso achá-la! Você porta a lança de Leônidas Haja como tal Se Péricles não colocar um fim nesta guerra Todos nós vamos morrer Incluindo a sua mãe Foda-se a guerra! Os cultistas estão dizimando minha família! Você tem um dever ao mundo grego Nós dois temos Péricles deve ser alertado Ela é minha mãe O que quer que eu faça? Se existe um lugar Onde podemos conseguir informações Sobre a sua mãe É em Atenas Como? Péricles é rodeado Pelas mentes mais brilhantes de Atenas Ou seja, de toda parte Em Atenas Você pode honrar seu dever A sua família Mas antes de irmos Preciso que você me encontre No Leão de Leônidas Em Termópilas Leônidas? Por quê? Há algo que preciso saber Algo que talvez nos ajude A derrotar esse culto E salvar a sua mãe Você provou ser de confiança Mas sejamos rápidos com isso, Heródoto Primeiro Termópilas E então vamos para Atenas Eu vou fazer com que todos esses cultistas Morram pelas minhas mãos E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.